Bom pessoal, bem-vindos de volta ao canal Patriota Armado, Juliano Peretti. Hoje nós estamos com o convidado aqui, o Daniel da International Fire Arms. Eu vou deixar embaixo a descrição da loja, endereço, contato dele. Hoje ele nos convidou aqui para um evento muito especial, de uma das marcas que a gente mais aprecia, que é a Estacaro. E aí eu vou deixar o Daniel apresentar todas essas belezuras aqui, especial uma que eu já estou de olho, que provavelmente vai ficar comigo. Mas eu vou deixar o Daniel, obrigado pelo convite e por favor, apresente essas preciosidades aqui. Obrigado por ter convidado para estar no canal de vocês. Gente, vamos começar pelo um pouco de história. Olha, hoje em dia a marca se chama Estacato. Anteriormente ela é conhecida como STI. Então para o povo lá do Brasil que curte IPSC, eles lembram da marca STI. É verdade. Então mais ou menos no ano 2020, a Estacato mudou o nome fantasia de STI Internacional, continua sendo o nome da empresa e se tornou o nome fantasia de Estacato. Então essas são as antigas STI, porém modernas. Maravilha. Começamos pela... Então, a C2. Então a Estacato é uma 2011. A 2011 é a evolução da 1911. Eles pegaram uma plataforma maravilhosa que é a 1911, fizeram ela bifilar. O que quer dizer que em vez de ser uma fila reta, que era monofilar, eles fizeram ela bifilar. Então uma arma compacta com capacidade de 16. Que era a dificuldade que a gente tinha na 1911, que era monofilar. Exatamente. Que era no máximo 8. E de vez em quando na 9mm chegava até 10. Mas a capacidade ainda era reduzida. Então o primeiro modelo deles é a Estacato C2. E tem uma outra diferença, né? As 2011 são todas 9mm ou você tem 2011 em 45 SP também? Ótima pergunta. A Estacato, ela não faz arma em calibre 45. Tá. Existem outras marcas aí que eles fazem uma plataforma bifilar, meio similar, que usa 45. Mas na Estacato são 9mm, tem a exceção de uma, mas eu já explico quando a gente chegar lá. Então tá bom, maravilha. Beleza. Então tá, a Estacato C2, ela é uma arma compacta. Ela tem um cano de 3,9, ou seja, 4 polegadas de cano, similar a uma Glock 19, correto. A empunhadura dela também. Que aí o Gustavo já começa a palpitar de... Agora eu já fico mais feliz, né? Os Glockero... Glockero é Glockero. Então, essa aqui é a Estacato C2, como eu tava falando, né? O cano de 4 polegadas. A capacidade dela é de 16. Você pode ver aqui, está desmuniciado. Colocando aqui dentro, você vê como é que ela fica na minha mão. Perfeita. Na verdade, essa aqui é a minha arma pessoal do meu porte. E qual que é o material dela? É aço? É alumínio? Então, aqui em cima, o slide é de carbon steel. Tá. Aí, o frame dela aqui é de alumínio. Aí, a empunhadura é de polímero. Então, ela é uma combinação de 3. Porque, na verdade, ela se divide a parte de cima, essa parte aqui, isso. Não como a 1911, que são só duas peças. Aí, o cano dela, esse aqui em particular, é DLC, Diamond Like Coating. Então, ele tem uma proteção extra. Entendi. Mas todas as destacadas têm esse Diamond Like Coating ou é uma parte? Ótima pergunta. Ótima pergunta. Ela vem com as duas opções. Stainless Steel ou Diamond Like Coating. Que já é de fábrica. Já é de fábrica. E daí, tem um custo adicional. Tá. Todas elas vêm com a opção de ter Optics Ready, né? Pra colocar o dote. Ou só alça e massa normal, né? Perfeito. Essa aqui é o Optics Ready. Como eu falei, a minha é pessoal de porte. Eu coloquei um Trigicon aqui. É uma arma fenomenal de disparar. Como a 1911, ela tem a trava aqui atrás e tem a trava de dedo aqui, né? Perfeito. Beleza. Então, essa aqui é onde começa. Eu acho que lembrando que o mais importante dela é que funcione, né? E a grande maioria, inclusive as cópias ou outras marcas que tem por aí, é igual a Springfield, até você perfeiçoá-la pra ela funcionar 100%, você vai gastar um dinheiro. Então, quer dizer, é uma arma que já vem perfeita como a Glock. Perfeito como a Glock. Há controvérsia. Mas eu corto essa parte. Ótimo, obrigado. Então, gente, vamos colocar as coisas em perspectiva, né? Pra mim, a Glock é uma arma fenomenal. Aqui nos Estados Unidos é uma arma de um pouco menos de 600 dólares. Vamos colocar 600 dólares uma Glock geração 5, preço normal que você encontra. E tem todas disponíveis lá na International Firearm. Sim, senhor. Sim, senhor. E não só isso, é uma arma que você pode customizar bastante. Eu digo que a Glock 19, a Glock 17 é um Honda Civic. Sonho de consumo pra muitas pessoas. É um carro super bacana, te leva de ponto A a ponto B, você faz tudo bem. A gente parte pra estacato, a estacato começa a 2 mil dólares. Nós estamos falando de 3 a 4 vezes maior do preço. Já é outro nível de preparo. Aí você já entra, não entra nem numa Mercedes, numa BMW, você entra numa Bentley, num Rolls Royce, numa Ferrari. Então, o patamar muda. São duas armas excelentes, com propósito diferente, com o orçamento diferente. Vamos ser sinceros. Beleza? Partimos para a próxima? P. Então, a estacato P, aí ela já muda um pouco. A P, o cano dela é de 4 polegadas e meio. É um gatilho, similar a Glock 17, né? A empunhadura dela já ficou maior. É uma empunhadura um pouco mais longa. Já vem com o funil, né? O Magwell. Igual as outras, vão ter a trava atrás e a trava de dedo, que também é ambidextra, certo? O gatilho dela, do mesmo jeito que a da C2, o gatilho dela é mais ou menos 4 libras de pressão. Perfeito. 4 libras. Então, ela é perfeita. Ela vem com o carregador D17, que fica justinho aqui dentro, ou o carregador D20, que vai ficar desta maneira. E tem a opção na fábrica também do D26. Sim, tem. O D26 seria 170 milímetros, que é para o pessoal que pratica IPSC na categoria que permite essa quantidade, esse tamanho de carregador. Essa aqui, em particular, estão com as alça e massa. Ela já não está com o Red Dot, não é Optics Ready. Não é Optics Ready. Mas você pode ver que a alça é regulável. Mas existe a possibilidade de tirar essa parte aqui inteira e acoplar algo que possa colocar o Red Dot ou não? Diretamente, pelo meu conhecimento, não. Teria que ser um aftermarket, alguma coisa produzida, exclusiva. Exatamente, isso. Aí você tem que tirar, né? Tá bom. Mas você tem o modelo dela também com Optics Ready. Sim, sim. A gente tem ela Optics Ready, não Optics Ready. Tanto que essa aqui é a linha X. A linha X vem com os cortes na frente, vem com DLC coating. O grip muda. Tá vendo? Se você comparar um do lado do outro, você vê que... Todas elas são estoques de fábrica. Todas são estoques. Isso. Todas estoques. A única coisa... Fora o Seracote, né? Exatamente. Fora o Seracote, que foi feito pelos nossos amigos ali do A Really Bad Design. E são cores customizadas por eles. Essa aqui é a P. Profissional, policial, mais para o porte ostensivo. Ela é carbon steel em cima. Ok. Ela é carbon steel aqui embaixo. Então ela já fica um pouco mais pesada do que a de alumínio. Tá. E a empunhadura dela já é um pouco maior. Então quando você está no ostensivo, em serviço, não faz diferença que esteja grande. Perfeito. Você não está mostrando nada disso. Então é essa aí. Maravilha. Dúvidas, perguntas? Essa para mim é a carro-chefe da Stacato. Você tem? Eu tenho. Ah, então pronto. Nós temos. Nós temos. Excelente. Próxima. Agora nós vamos para a Stacato XL. Lembra que eu falei que todas são 9 milímetros? Sim. Com a excepção da XL. A XL, essa aqui em particular, ela é disponível no calibre 40. Por quê? Porque na categoria de competição, Limited Standard, com 40, você tem uma pontagem melhor do que a 9 milímetros, né? Então eles fizeram ela no calibre 40 para Limited ou Standard. Perfeito. O cano dela é de 5 polegadas e meia. Que dá uma estabilidade incrível, né? Dá uma estabilidade, precisão. Então, para mim, ela é a melhor arma de competição que a Stacato tem. Tanto que na camisa da minha, está aqui ela. Essa aqui é a Stacato XC. XL, desculpa. A Stacato XL. Agora, com o carregador inserido, ela não vai caber dentro da caixa do IPSC. Mas com o carregador menor, porque ela vem com o carregador de 18 e vem com o carregador de 16. Com o de 16, ela cabe dentro da caixa. Perfeito. Então é isso aqui. Essa aqui, nós fizemos esse branco perlado lá com nossos amigos do Really Bad Design. Agora, na linha X, o gatilho já vai para 2 libras. Uau. Então, o gatilho é 2 libras, 2 libras e meia. Então, ela é muito mais sensível. Uma arma fenomenal. Já atirou com ela? Não. Então, hoje vai ser o dia. Hoje vai ser o dia. E aí? Já está, ó, coçando. Então, essa aqui é a única 40 que eles fazem. O resto é tudo 9 milímetros. Também é feita em 9 milímetros, tá? Perfeito. E ela também é feita em Optics Ready, para colocar o Red Dot, para a categoria Nova Limited Optics. Maravilha. Também tem. Beleza. Agora, nós vamos para a última Stacato. Essa aqui é a Stacato XC. Ela é uma arma super interessante. Se isso fosse um carro, isso aqui seria uma Ferrari F40, uma Ferrari Enzo, uma Ferrari LaFerrari. Mas ela tem alguma base, alguma relação com a P? Olha, o frame começa igual. Tá. Mas daí o mecanismo, o gatilho é de 2 libras, 2 libras e meia. O cano é de 5 polegadas. Só que, você vai ver que o compensador é parte do cano. Ele não é enroscado. Ele é monolithic, né? É uma peça só com o compensador aqui na frente. Você vai ver que a massa é uma que chama island, né? Que ela está aqui no cano. É uma ilha mesmo, né? Ilha Barrel. Island Barrel. Island Barrel. Então, o que acontece? Quando o ferrolho vem para trás, o slide, ela fica fixa. Diferente da P. Onde a P, ela vem junto. Vem junto. Que interessante. Então, galera, para quem viu o John Wick, essa é a arma do John Wick. Só que ela vem preparada para o filme. Então, a Tarantático pega ela, dá uma reformadinha e coloca um valor acima de quase o dobro. Mas é a mesma arma. Quanto que custa essa aqui na sua loja? Do jeito que ela está, ela é 4.300 dólares. Então, você vai estar pagando em torno de 9 mil, 10 mil? É, uns 9, 10 mil. 9, 10 mil na Tarant. Isso. Só que é igual ele falou. Isso aqui, se você não sabe atirar, ela atira para você. Exatamente isso. Quando eu dou curso, a gente usa uma Glock 19, que é bem padrão, né? Para o pessoal que não tem arma e está usando. Se eles estão disparando muito, estão tendo dificuldade de acertar e tudo mais, eu pego a minha arma, que é a Stacato C2, que vamos dizer que é de entrada da Stacato, que é a minha arma de porte. E eles melhoram a habilidade deles. Fenomenal. Indo para essa aqui, então, esquece. Então, essa arma, ela só vem com o cano DLC. Ok. Ela só vem em Optics Ready. Perfeito. Então, para você ver, todas teriam essa capinha se elas fossem Optics Ready. Ele simplesmente tira, coloca o prato adaptador para o Red Dot que você vai usar. Maravilha. É isso aí. Muito bom. Ela vem com carregador, dois carregadores de 17, que vai que nem a P, vai ficar flush, assim, direitinho. E com o de 20, ele vai ficar dessa forma. É isso aí. Pessoal, então nós apresentamos aqui a linha Stacaro. E agora a gente vai para a parte mais gostosa do evento, que é fazer a degustação dessas preciosidades da Stacaro. Daniel, muito obrigado pelo convite. Prazer. E agora é hora de atirar. Obrigado. Obrigado. E agora é hora de atirar. Bom, esse aqui é o Stacaro P, que a gente já está acostumado, inclusive tem muito canal. E agora é a Ferrari. Gabriel, Gabriel. Não vai nos baixar, faixa de cama. Não. 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 Não tem como errar. 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 Não. Não tem como errar. Não. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então, vamos lá. Cara, para ser uma 40, ela é muito leve. Tipo, você não sente tanto, né? Mas, linda.